Fala agora sobre saúde, pacientes que estão na fila de espera para três procedimentos médicos podem ser atendidos mais rapidamente segundo a nova resolução da Secretaria Estadual de Saúde. A reportagem é do Emerson Willian. A Secretaria Estadual de Saúde atualizou o protocolo de atendimentos em três casos. Pacientes com colelitíase, apendicite aguda e pneumonia terão uma nova unidade de referência na costa leste do estado. O Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Taboado, foi capacitado para ofertar estes atendimentos. Até então, o Hospital Auxiliadora e o Hospital Regional Magir de Tomé eram as únicas referências na região. O objetivo desta medida é diminuir a fila de espera por estes procedimentos, como afirma o Coordenador de Projetos Estratégicos da Secretaria, Alessandro Salomão. O paciente que tem qualquer uma dessas patologias, ao invés de ser direcionado para uma unidade de alta complexidade e que possui critérios para essas unidades atender, elas vão ser direcionadas para essas unidades. Um exemplo, na região de Três Lagoas, Aparecida do Taboado vai ser referência para Aparecida do Taboado, Brasilândia, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvira e Três Lagoas. Cacilândia vai ser referência para Água Clara, Bataguaçu, Cacilândia e Inocência. Então, essas duas unidades de Cacilândia e Aparecida do Taboado vão impedir que esses pacientes de média complexidade que têm condições de ser atendidos nessas unidades com um recurso um pouco mais simples, se dizendo, para que não vá para uma unidade do Hospital de Três Lagoas, sobrecarregando a unidade, fazendo com que deixe de chegar pacientes de polio traumatizado por conta que está ocupado um leito de urgência e emergência ou porta de urgência e emergência. Em caso de superlotação de leitos, os pacientes poderão ser transferidos para outra unidade de referência mais próxima. Aqui na região, além do Hospital em Aparecida, foram capacitados o Hospital Municipal de Chapadão do Sul, a Fundação Hospitalar de Costa Rica e a Santa Casa de Cacilândia, além de instituições na capital, Campo Grande. Todas as transferências serão operadas pela Central de Regulação Estadual, o CORE. Todos estes municípios que agora são capacitados para estes procedimentos receberão recursos adicionais e atendem aos critérios exigidos pela Secretaria de Saúde. Por que o Estado escolheu esses procedimentos? Que são o maior índice de internação dentro dos hospitais de alta complexidade, o maior nível de solicitações para esses tipos de procedimento. Então, o Estado, com o objetivo de desafogar essas unidades, criou um protocolo na qual os municípios deveriam fazer a adesão desses procedimentos e o Estado vai dar um aporte financeiro maior. A colilitíase é causada pela formação de pedras na vesícula, o que pode causar fortes dores locais, náuseas e vômitos. Há casos em que o tratamento exige intervenção cirúrgica. A apendicite aguda é causada pela inflamação da apêndice, causando sintomas como dores locais, febre, mal-estar e perda de apetite. Nestes casos, é necessária uma cirurgia de emergência. Já a pneumonia causa a inflamação dos pulmões com líquido ou pus. A doença tem como sintomas a aceleração do ritmo cardíaco, dores nas costas e peito, fadiga, falta de ar, febre e tosse seca. Os pacientes neste quadro precisam de tratamento médico. Em Três Lagoas, no ano de 2024, foram atendidos 28 casos clínicos de colilitíase e 175 procedimentos cirúrgicos. Foram realizadas 12 cirurgias de apendicite e 271 tratamentos em casos de pneumonia. A atualização da Secretaria Estadual de Saúde foi publicada em diário oficial e já está valendo para todo o Estado.